O Vampeta ganhou mole, né, no primeiro. Rapaz, foi muito... Foi lavada, foi chocolate. Boa, brincadeira. Ganhou agora, hein, mais três, né? Mais três volantes. Não, agora é outro volante. O primeiro foi o Vampeta, agora é outro volante. O primeiro é esse aí, ó. Olha quem é esse, hein? Dunga. Ah, rapaz, 90, 94, 98. Que maravilha. Ó, a cabeçada do Bebeto. Pra quem é isso, o Dunga? Rapaz, ele tá com energético, ele, né? Olha que catiripapos. Foi 98, mas sabe que o Dunga ficou conhecido mesmo? Foi pela era Dunga aí. Na Copa de 90. Atrás desse lance aí na Copa de 90, ó. Pega ele, Dunga. Mas não conseguia, não. Maradona embora, olha lá. Olha lá, Dunga, pega ele. Pega, pega, pega. Pô, tem três tentativas aí pro cara e o cara não consegue, rapaz. Pô, tem três tentativas e o cara não pegou. Aí, ó, que sobrou. Coca-Ninja foi lá e, ó, pum, rede. Acabou o Brasil na Copa de 90. Ih, Doriva. Puta, eu nunca ouvi falar. É mesmo, esse cara jogou. Parece que ele jogou só esse jogo aí. Quanto tem? Mas não tem nem imagem contra o Marrocos. Marrocos, né? Ele é um de amarelo aí, mas não tem imagem dele. Esse é o Bebeto. É um desses de amarelo aí, né? É, mas aí, pô, não tem imagem dele que a gente vai fazer o quê, né? Rapaz, você sabe que o Doriva, ele era uma espécie de Dunga. Era um Dunguinha. É mesmo, né? Um novo Dunga, é. Como se fosse possível. Aí tem o último aí, ó. Ah, rapaz. Esse foi o pior, rapaz. Parece o Emerson. Olha como é que ele pegou, rapaz. Olha que beleza. Que cadiribaco! Nossa! Pegou o cara da toalha de mesa ali, né, cara? Não, rapaz. É, vou te falar, né? Você sabe que o Emerson, ele foi primeiro em 98 no lugar do Romário, né? Hum. Aí, em 2002, pra nossa sorte, não foi. Machucou antes. Mas, em 2006, ele foi a titularzão. Eu pensei que em 2002 foi campeão. Escolha aí, meu filho. Vota lá! Ai, pula nas costas.